Uma blitz de caça ao mosquito Aedes aegypti foi realizada na região central de Teoflotone. Agentes vistoriaram casas e alertaram a população sobre a importância de não deixar a água parada. Fontone, Pesso, Vitor, Cui e Clara acompanharam os trabalhos e traz as informações completas dessa blitz para combater, né Fontone, esse mosquitinho bem chato, né? O índice de infestação do mosquito da dengue em Teoflotone e evidentemente o número de casos de principalmente chikungunya tem aumentado em Teoflotone, razão pela qual a prefeitura decretou até uma situação de emergência. Mas o que está sendo feito para poder combater e reduzir esses números? Nós estamos nesse momento aqui, na semana de quarta-feira, na Rua Francisco Sá, onde agentes de saúde estão fazendo um trabalho preventivo. Vou conversar com a Edileuza. Edileuza, por que dessa mobilização toda? É o seguinte, aproveitando que os meninos estão fazendo um curso técnico, saúde com a gente, do governo federal em parceria com a prefeitura municipal. Então, temos aqui a CE, que são agentes comunitários de endemias, e a ACS, que são agentes comunitários de saúde. Então, nós aproveitamos esse trabalho que já está sendo feito e viemos mobilizar a população, que cada vez mais, né, a gente tem que estar ciente, consciente, os locais certos que devem colocar os lixos, não jogar nas calçadas, nas ruas, latinha, garrafa, tampinha de refrigerante, casquinha de ovo que nós encontramos já solta na rua, em frente à Praça Germânica. Então, esse pessoal, né, são meus alunos de preceptoria, então, eles vieram fazer essa ação para a população entender, acordar, que não é só a prefeitura que deve fazer o serviço, nós também temos que fazer a nossa parte. Então, é para isso que nós estamos aqui, conscientizar a população. Ok, agradecer, Julioza. Ô, Nicomé, eu, sinceramente, nesses anos todos, eu nunca entrevistei o Aedes aegypti, não, mas vou conversar com a fêmea do mosquito. Deixa eu perguntar, por que que a senhora, quem que é o vilão da história? É a senhora ou o seu namorado, o mosquito? Na verdade, quem deposita os ovos é a fêmea. Então, onde que eu achar água parada, eu vou depositar meus ovinhos, e depois vão sair picando todo mundo. Isso é a fêmea que pica. Mas o mosquito da dengue transmite as três doenças, que é causada a dengue, a chikungunya e a zika. É um mosquito só, viu? Ô, Nicomé, então está aí. O importante é prevenir e não matar o coitado mosquito à tapa, né? Não é a tapa que se resolve essa situação. Conversar com a Luana. Luana, para vocês que estão envolvidos nesse processo, dá muita tristeza você chegar num ponto e achar o local propício para o mosquito. A mosquito está aí do seu lado, aí, olhando. Bom dia, primeiramente. Meu nome é Luana, sou agente de combate às edemias, a CE. Bom, a gente está aí fazendo essa ação para conscientizar a população, porque o índice de dengue e telofotone está muito alto. Não só aqui, né? Quem tem acompanhado os jornais está vendo todas as regiões, ainda está tendo um índice muito alto. É preocupante, muito preocupante. Infelizmente, a gente fazendo ações nos bairros, a gente está achando muito foco da dengue nas residências, comércios, em praças, em todos os locais, né? Então, assim, é muito importante a gente conscientizar o ser humano, porque a situação está crítica, a dengue mata, as pessoas sabem disso. E é dengue, chikungunya, zika, febre amarela. Então, a gente tem que se conscientizar. E aí, a gente está fazendo essa ação de saúde para mostrar que não é só a questão de mosquitinha em si, igual a Gileusa falou, a gente tem que se conscientizar, fazer a limpeza no quintal, tirar aqueles 10 minutos, fazer a limpezinha no quintal, tirar garrafas, sacos, casca de ovos, qualquer coisinha, até uma folhinha junta água. Então, acaba que dá o foquinho do mosquito da dengue. Então, para prevenir essa questão, a gente está fazendo essa ação para conscientizar as pessoas juntando a ACS, que são agentes de saúde, e juntando nós, somos agentes de combate às edemias, para poder evitar a proliferação maior em teoflotona em questão do mosquito da dengue, né? Eu que agradecer, Luana. Bom, Nicomédias, então está aí a união de alunos, de agentes, agentes de várias modalidades, várias especialidades, mas está faltando uma parte nessa história, Nicomédias. É justamente quem está nos assistindo. E você que está em casa, está fazendo o que para ajudar essa turma? Quando você cobra, cadê o fumacê? Cadê isso? Cadê aquilo? E essa turma pergunta, e o que você está fazendo em casa para ajudar o trabalho deles, para diminuir o trabalho deles? Fantônio e Peço para o Balanço Geral. Obrigado, Fantônio. Obrigado, Vitor Cui. Parabéns a todos os envolvidos aí nesse trabalho. Nós vamos juntos, vamos para cima contra esse mosquito aí, né? Já passou da hora, até hoje, esse mosquito dando trabalho para a gente aí. É, eles abordaram de forma lúdica ali, né? Mas o assunto é muito sério, para a gente compreender, né? E a forma de usar o personagem ali, né? A mosquitinha é exatamente para atrair as crianças a essa responsabilidade também. Também.